Olá, tô eu aqui de novo pra falar de quem? Quem que tá pedindo pra ser lembrado? Sim, seu Silano Malafaia. Esse tá pirado de vez, esse ficou louco de pedra. Ele fala, eu sou um democrata, sou a favor da democracia e era a favor de um golpe de Estado. Na verdade é um grande ditador, né? Quem não tiver ali orando na sua cartilha, ó, logo vai alegar que está sendo perseguido, né? E ele usa a igreja como escudo. Acha que Deus vai perdoar algo assim tão difícil, né? Quem não deve, não teme. Já ouviu falar isso aí? Agora, você não pode nem deve querer ser o representante dos evangélicos. Sabe por quê, Malafaia? Porque você não é o representante dos evangélicos. Hoje a gente comemora, né? A morte de nosso Senhor, do meu Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus do Lula, que também não é o seu. Porque não dá, né? Vocês falam que o Lula tem outros deuses. Não tem, não. O Lula é um homem de Deus, sabe? Não teve o seu passaporte retido e, no entanto, não fugiu pra nenhuma embaixada, né? Mas o que eu quero dizer é que nesse dia de hoje, quando rememoramos a morte de Jesus e domingo, celebramos a sua ressurreição, quer dizer que eu não preciso de minha diadura entre mim e Deus. O véu que separava não separa mais. Sabe por quê? O único mediador entre eu e Deus é Jesus Cristo. Ah, isso te apavora, né? Não é Edir Macedo, Valdomeiro Santiago. Nós não precisamos dessas Malafaia, dessa bancada da Bíblia. Que vergonha, meu Deus. Incentivar outros golpes, defender militares de alta patente aí, esses que foram golpistas. Você acha que eles fizeram certo, conspirar contra a democracia. Não, meu amigo. Ninguém está acima da lei, não. E hoje você desafia os generais. Chama de frouxo, de tanta palavra feia que você fala. E os generais das forças e o do Estado maior. Mas sabe quem é o chefe deles? Exatamente, Luiz Inácio Lula da Silva. E dizer que nenhum militar está e não é Deus, não pode fazer o que quiser. Estamos numa democracia. E eles sabem o que fizeram no verão, outono, inverno e primavera e nas últimas eleições. Eles sabem. E você alega que não tem bola de cristal, né? Pra contratar as pessoas que trabalham aí pra vejar os carros aí fora da igreja, né? Ligado diretamente às milícias, você não sabe do que se trata, né? Você é grande cara de pau, né, Malafaia? Até porque você falou que cinco milhões você recebeu e não interessa saber a origem. Que coisa ridícula. Você anda muito nervoso com essa sua voz esgançada. Será que você está vendo que a sua hora está chegando? Sua máscara está caindo e vai cair? Com as investigações batendo a sua porta? Agradeça, querida. Agradeça por estarmos numa democracia e respeitar o devido processo legal. Ah, mas a fila anda. Marielle vive e jamais será esquecida. E esse é o temor de vocês, fariseus, hipócritas e todos os milicianos e seus comparsas. Toque, toque, toque. Aguenta firme aí, rapaz. Ou você é um frouxo.